Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Senhores, quem não sabe onde ver grupo, aperta O, vai em Hide, lá tem os grupos bem separadinho. Beleza? Vamos lá pessoal, vamos dar atrás. Let's go! Novidade, novidade, novidade. É tudo novidade aqui pra mim. Ah, entendi, entendi. 3, 2, 1 Ele tá com a minha asma Qual que é dessas bolas? O que tem que fazer? Agora boa, hein? Limbo, 2, 1 Ah, entendi, a gente deixa essa bolinha Ele tem que levar pra longe mesmo Bellyfoot, o jogo crachou, né? Deixa eu morrer Fully Boa Volta pro sec de novo Puxa garotinha Tensão, galera, atravessa a sala, bora Galera, a gente vai seguir a mesma sequência dos grupos aqui, tá? Aí o maluco morreu Usa em brace se tiver, mano Tá Passa esse boss, passa esse boss Só deu isso Só deu isso Não pegou Pera aí, pera aí, pera aí Já deu um aqui, já Beleza, volta pros grupos, galera Olha aí, cola aí, velho Deu! 3, 2, 1, 2 Meu Jesus, Kriber Vamo lá, pessoal People, tem casco 5, 3, 2, 1 Uhul Nossa senhora, sou muito mecaniqueiro Tem dois aqui, sai um daqui, sai um daqui Vem aqui com o Abra, vem aqui com o Abra aqui, o Abra ta sozinho Senhoras, usa cd defensivo, vamo lá Afasta 3, 2, 1 Ah, da hora, mano A mecânica desse boss aqui é muito louca, velho Atenção, consumir, galera, pro outro lado Agora tá mais fácil, tá cada um na sua marca Pode ficar no end Precisa cd defensivo, tem pedrinha de warlock Tem a poção de grafd pra vocês Do bagulho Vamo lá, cada um na sua posição Atenção, fecha Caraca Kiba Tô morto 3, 2, 1 Beheza, Kiba Beheza, Kiba Um minuto, sabe Beheza, Kiba Calma, do Galaten Alguém Eu não morri não Ah Tô morto Vamo lá 3, 2, 1 Tô morto Beheza cd de coberta Cd de coberta E o grupo em Uh Cara, eu tô usando uns bagulho aqui mano Pra poder Ah Uh Uh Galera, vou puxar o totem de mana, posso? Pode! Vai! Oh, o primeiro, cara! Caralho, morri do que, velho? Do nada! Usou o totem e morreu! Caralho, foi isso? Eu só fiz isso mesmo! Pode dar release aí, que não! Não, espera não! Ah, valeu, valeu! Alguém quer esse trinket? Porra, essa era bom pra mim! É bispo! É bispo! E os marcos, Marcos? Carapaz! Boa, galera! Quando eu vou curar, é bom! O bagulho tudo melhoria, mano! Tá aí, eu passo pro Marcos ou pra quem? Mas se quiser passar pra outra pessoa, pode passar! Acho que ninguém precisa! O boss vai ser tacado no caveira! Quem precisa renovar o óleo, galera, é pra tá acabando por hora! Dá uma renovadinha no óleo aí! Quem usa duas armas, usa duas vezes o óleo! É, senhores, atenção! O boss vai ser tacado no caveira! Lembrem-se que a partir de 66%, toda a skill do boss vai ser bufada! Desde o... Desde o... O dano do boss no primeiro aquário! O segundo vai ser o soque! Pessoal que for range DPS, não deixa nenhum soque passar! É... É... Caraca, tô feliz, hein! Bora, negro! Bora, bora, bora! Tô te avisando pra esse caso se tu for bater, né? Geral... Que for marcado quad, um no vermelhinho, atrás do boss... Fala, Luba Capo! E aí, mano? Obrigado que eu falo, Edu! Obrigado que eu falo, Edu! Certo? Eu tire essas marcas porque elas vão mudar de acordo com o boss! O louco, Lorde! Certo, galera, vamo dar uma try! É... Pessoal, pra mim, vocês lembram de como foi a nossa incomodação nisso daqui, né? Então... É... Eu quero sangue no olho! Galera, um beijo pra quem tá chegando, muito obrigado! Sejam bem-vindos, hein! Obrigado pela raid mais uma vez, rapaziada! Ó, o pessoal do Alive fez uma votação 33.67 que a gente não mata agora! Ah! 33 que a gente não mata agora! Vamo fazer os caras perder ponto! Que lindo! Vamo fazer os caras perder, então! Uma parada importante aí da luta... Quando eu marcar naquela... Uma mecânica do... De fazer as... Aquele desenho, o triângulo... Quando eu marcar, já vai pra... Para o que tá fazendo e vai fazer aquilo! É meio... Dá bastante dano na raid! Embora pareça uma mecânica tonta! Bora, geral! Let's go, boys! Pedra, guarda? Não! Usar o... Negocinho que a gente deu aí pra ti! Que jogo é esse? Esse é o... World of Warcraft, mano! Certeza que vai evitar esse bolso! Vai não! Vai dar bom! Aqui é com dois stacks, talvez! Eu ouvi só metade da... 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 Da explicação, galera! Tava agradecendo a raid! Meu Deus! Tchau! 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 4, 3, 2, 1. Caralho, eu vi dois Zayde, velho. Saiu o grandão, Dronin. Tem uma colinha high na galera. Mano, eu já to correndo. Nem sei se sou eu. Não sou eu. Aqui é proatividade. Fechei o primeiro. Pegaram o solto? Pegaram. Abriu o quarto. Tem que estar meio confundindo. 4, 3, 2, 1. Caralho, minha aceleração ta uma desgraça. O chão que despedaça. Ta bom aqui bro, ta botei bem. Ta ótimo, ta ótimo. Algum TPS tem, cd? Usei o lugar agora. Usei você. Qual Darkness em pé? Pega o pequeno. Vamo lá. Quem foi marcado pro feche o mais rápido possível. Vamo lá pessoal. Deu outro. O grande agora. Atenção, o sol aqui vai dar bounce, ta? Puta merda, sou muito mecânico. Cara, tem que fazer esse aqui. Tem que passar esse boss. Deu bounce. Viram, né? Oh, ta full o negócio lá. Porra! Tem game play! Pronto. Movimento, ele vai atrás pro verde aqui. Meio pro verde. Olha o soque, olha o soque. Vai dar bounce de volta. 4, 3, 2, 1. Só mais um passo, Duralink. Pra trás. Quem foi marcado. Mais rápido possível no feche. Vamo lá. Gente, aperta o DPS. Mano, vou puxar o totem de mana aí. Posso? Taca aqui, bem da hora. Pode, pode, pode. Vai te levar tudo, gente. Taca bem perto. Vai te levar tudo. O que mais faz, vai mais faz. Usa link, melee. Mele. Usa link, melee. Abre mais o... Vem em mim que eu já to aqui do lado, por favor. Puxa, rosa, né? Mateado, velho. Gente, bate no ar de grande. Barreira melee, quem puder está. Puxei totem, velho. Puxa. Vamo lá, gente. Bate muito forte. Bate muito forte. Abre o terceiro aí. Vou fechar aqui. Gente, os CDs voltaram, pessoal. É agora. Taca da hora pra clivar tudo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Senhoras, silêncio no Discord. Atenção, a gente vai focar o wad pequeno. E vai bater... Depois que matou o wad pequeno, bate no boss. Vem aqui, amor. Levanta o maros. Levanta o maros. Levanta o maros. Levanta o maros. Obrigado. Bate no boss e cliva o wad. Dá sook. Vamo lá, gente. Vamo lá, gente. Vamo lá, gente. Vamo lá, gente. Enraizado de novo. Só afasta o boss. Não bate nos adds. Bate só no boss. Só corta o pequeno. Vamo, gente. Vamo, gente. Vamo, gente. É... Quantos por cento? O terceiro pai ficou interrompido, aí. Mestreu o interrompte. Interromptido. Vamo, cara. Chupa quem apostou contra. Não bate-se, tá não. É isso, pou'아. Impiccou. Ih, não tropa bola as ta nenhuma. Pelo amor de deus, Jorgão. Fala pra esses caras aí, velho. Galera perdeu ponto na live aqui. O povo tá fruto. Mano, eu peguei dois lutes, eu peguei um e um loot do boss, que isso? Ai sim, cara. Que veio. Boa, a drag bateu demais, velho. Purei 4.5k, mano. Sei lá se isso é bom numa raid, né, mas... Eu peguei, cara. Vamos seguir, vamos organizar os lutes e bora. Boa, boa, boa.